Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vamos resolver agora a questão de 2017, segundo exame de qualificação, questão 36, beleza? Nessa questão fala lá sobre o fósforo, o fosfato e o nitrogênio. Ele quer saber qual é a molécula encontrada em nosso organismo que promove um seguinte evento. Só que ela tem que ter tanto o nitrogênio quanto o fósforo, beleza? Você deve lembrar que o nitrogênio pode ser encontrado nas bases nitrogenadas que vão formar os ácidos nucleicos, que tem os nucleotídeos como monômero, como por exemplo a adenina, a guanina, a citosina, a timina, a uracila, todos têm nitrogênio, beleza? Beleza? Esses carinhas são os nucleotídeos, lembra? Os nucleotídeos, beleza? É isso? Tranquilo? Então, esse carinha é importantíssimo. E o fósforo? O fósforo a gente também vai encontrar em diversos componentes do nosso organismo, mas também encontramos nos nucleotídeos. Lembra que o nucleotídeo tem uma base nitrogenada, uma pentose e um radical fosfato, beleza? Então, esse carinha é o cara que a gente vai tentar relacionar com a função aí comum, tanto o nitrogênio como o fósforo. Das alternativas apresentadas, você encontra aí, por exemplo, na letra B, o armazenamento de energia. Talvez você tenha pensado, poxa, mas armazenar energia não é na forma de lipídio? Beleza? Mas a nossa molécula encontrada no nosso organismo, que armazena energia, o que vai fornecer energia de forma imediata para as atividades do nosso organismo, é o ATP. Beleza isso? Bilbiu, não poderia ser a letra A, contração muscular? Sim, na contração muscular, de forma direta, eu teria lá, actina, miosina, são proteínas envolvidas. O ATP também fornece essa energia para esse processo, mas não é isso que a questão está falando. Beleza? O processo de contração muscular é um outro evento, onde o ATP participa de forma direta, ela seria o responsável pela reserva de energia de forma imediata. Beleza? Tranquilo? Se liga aqui, o Bilbil sabe!